100% de concentração, firmeza e pensamento rápido. Essas são algumas das realidades de quem trabalha com a segurança pública. Mas, ao chegar em casa e tirar a farda, as mães precisam usar muito amor e carinho para com os filhos. Eu tento separar as minhas caixinhas. A caixinha da profissional, a caixinha da mãe, da dona de casa, porque a gente não consegue lidar da mesma forma. Com essas duas situações. Quando eu estou trabalhando, geralmente eu sou mais séria, mais firme. E a mãe não pode ser o tempo todo séria e firme. A mãe tem que educar, tem que colocar limite, sim. Mas tem o carinho, tem o trato especial com a criança. Então, é muito desafiador. Ser mãe já não é uma atividade fácil. É uma condição que a gente tem que ter muita sabedoria. E a profissão de policial também é uma profissão bem complicada. Em casa, nós somos dois policiais e as crianças também têm esse sonho de ser policial. Conseguimos, no dia a dia, tentar dividir as atividades, o trabalho, as atividades escolares, as atividades extras que eles fazem. E aí a gente divide o tempo nosso para não sobrecarregar nenhum e nem outro. Não há como negar que uma criança muda a vida de uma mulher. No caso dessas mães que atuam na área da segurança pública, cada passo começa a ser mais planejado, mais analisado. Tudo isso para que elas possam voltar bem para os seus filhos. Depois que eu tive a Alice, tudo mudou. Para começar, em relação à minha segurança. Eu acho que hoje em dia, a gente pode colocar aí que eu tripliquei o nível de segurança para trabalhar. O que a gente aprende sendo policia e sendo mãe? A gente fica mais cauteloso, né? A gente tem aquele cuidado, a gente orienta mais, a gente tem mais receio do que possa acontecer. Então, por viver num ambiente em que tem muitas complicações com o ser humano, a gente tenta ser mais leve, apesar de às vezes a gente chegar estressado, carregado, mas eu procuro sempre deixar os meus problemas aqui e chegar em casa porque eles não têm culpa do que foi afetado aqui no meu trabalho. Essas mulheres são tão excepcionais que conseguiram arrancar o que existe de mais valioso, a admiração dos filhos. Eles veem o trabalho da gente, né? Vêem que a mãe trabalha bastante, o pai trabalha bastante. E interessante é que a minha família não tem policial e a família dele também não tem policial. Então, assim, acaba que quando eles crescem nesse meio, eles acabam tendo aquela curiosidade, interesse e a vontade de ser policial porque eles acham importante, né? O trabalho da polícia, ela é importante, ele é importante. Polícia, polícia 24 horas. Eu não tenho como tirar a farda e falar, não sou mais policial, não é assim que funciona. Então, já ocorreu, ocorreram várias situações, não foi só uma, várias situações, mas posso te exemplificar uma, né? Nós estávamos retornando para casa e teve um acidente de trânsito. E eu vi que era uma moça que tinha caído de uma moto e ela mesma me falou, mamãe, mamãe, a moça está no chão. Tipo assim, mamãe, você é a policial, você é a minha super heroína, a moça está no chão. Então, ela fica de olho em tudo que eu faço. Ela tem orgulho de falar, antes dela ir para a escola militar, né? Quando ela estudava em escola, ela tem orgulho de falar, minha mãe é policial. No dia das mães, ela se vestiu de policial. E isso é muito bacana, muito gratificante.